Bem galera, estamos de volta aí. Pequeno intervalo para tomar uma aguinha. Vamos lá. Bem, acabamos então de falar dos elementos inorgânicos. O iodo foi o último elemento que eu falei, embora eu não esteja aí na tabelinha. De repente está aqui. Olha só. Calço. Aonde eu obtenho calço? Leite, ovos, verduras, cereais, integrais. É interessante que a casca do ovo é extremamente rica em calço. Então, para a mulherada que tem maior tendência a ter o problema da osteoporose, é interessante que ao longo da vida adolescente, enfim, ela faça uma ingestão maior de calço. Então é interessante ela, de repente, torrar a caixa do ovo, moer, fazer um pozinho e toda vez que ela for comer alguma coisa, principalmente almoço e janta, jogar uma colherinha de sopa desse pozinho, que não vai alterar o sabor do alimento, no feijão, enfim. E aí ela vai estar enriquecendo a quantidade de calço em seu organismo, certo? Olha que maneira. Fortalecer ósseos e dentes, atuar na coagulação do sangue, isso também é importantíssimo, e na contração muscular, que eu chamo de principal função do calço no nosso organismo. O cloreto, carne, sal, de cozinha, atuar na digestão, por formar o ácido clorídrico, que fica no estômago, formado pelo próprio estômago e na condição nervosa também. Magnésio, olha que maneiro, verduras, carnes, cereais, integrais e tal, auxilia no trabalho de muitas enzimas, sem contar que o magnésio é o principal sal da fotossíntese. Então, no vegetal ele não pode faltar, ele chamaria de macronutriente, porque o vegetal absorve ele em grande quantidade. Fósforo, você vai falar, né? Formação do ATP, enfim. Ovos, carnes, cereais, integrais e cereal tem todas, hein? Constitui o ácido nucleico, constituinte dos ossos, o ossos também é o importante armazenador de fósforo, né? Claro, juntamente com o cálcio. Potássio, carnes, cereais, integrais, frutas, ovos e verduras, participa na condução nervosa e na contração muscular. Sódio, sal de cozinha, ovos, enfim, participa na condução nervosa e na contração muscular. O enxofre, ovos, carnes e legumes participam de importantes aminoácidos, atuar como coenzima, ou seja, o enxofre participa também da formação de nossas proteínas e também de processo metabólico, já que está inserido aí nas enzimas, que são proteínas de extrema importância. Coincidentemente, eu falei do iodo, o iodo não está na tabela, deveria estar, mas ainda bem que a gente já sabe a função do iodo. Olha que bonito. Nosso querido personagem dos simples, o Homer Simpson, ingerindo uma quantidade absurda de carboidrato. Qual é a lógica da jogada? O pão é salgado. Aí o indivíduo acha que, na verdade, ele está ingerindo pão. Ele não está ingerindo carboidrato. Na verdade, o pão é carboidrato puro. Ok? Pão, vários pães, bolo, etc. O alimento não precisa ser duro. Desculpa. O alimento não precisa ser doce para que você entenda que ele tem carboidrato. Na verdade, o alimento precisa ter carboidrato. O macarrão, na verdade, é um prato de açúcar. O pão salgado ou doce, seja lá qual for, também é um elemento de açúcar. Então, o açúcar, embora seja extremamente importante, tanto na constituição de algumas moléculas formando como se fosse um esqueleto, mas também na formação de ATP, na nossa condição de obtenção de energia, etc. O principal alimento que o nosso organismo gosta de utilizar para fazer as nossas estruturas funcionarem. Ok? Nosso principal combustível, sem sombra de dúvida, é o carboidrato. Vamos lá. Carboidratos principais fornecedores de energia, como eu falei. Licoose quebrada, liberação de ATP, ou seja, produção de ATP. O ADP capta mais uma molécula fosfato, e na ligação entre um fosfato e outro, existe uma quantidade de energia absurda. Então, para uma quebra de glicose, para uma glicose quebrada no processo metabólico de respiração celular, nós obtivemos, nós vamos obter aí de 36 a 38 moléculas de ATP. Ok? Já na fermentação, na respirar num fenômeno aeróbico, você vai ter aí pelo menos, no máximo, 2 moléculas de ATP. Então, é melhor respirar utilizando oxigênio como o último carreador de hidrogênio com o papo que a gente vai bater quando a gente vai falar de metabolismo. Bem, se classificam de acordo com o número de carbono. Deixa eu só mostrar um negocinho para vocês aqui. Essa é a fórmula básica da glicose. E disso a gente já sabia a partir do momento que a gente chama esse elemento de carboidrato. Antes de vocês me corrigirem, algumas literaturas colocam o H, mas a maioria das literaturas que eu trabalho não coloca o H. Então, provavelmente, a escrita das duas formas está correta. Bem, então aqui a gente está vendo que o carboidrato, vou acender mais essa brincadeira aqui. Carbono hidratado. Beleza? CH2O. A gente já está dizendo já quando eu falo carboidrato. Eu já estou dizendo já que é o carbono hidratado. Como que eu hidrato o carbono? A fórmula química do carbono é C. E a fórmula química da água é H2O. Então, para hidratar o carbono, eu coloco CH2O. Então, isso daqui, o nome já sugere que é. E aí, o nosso querido elemento carboidrato, ele passa a ser classificado de acordo com o número de carbono. 3 vezes 1, C3. 3 vezes 2, H6. 3 vezes 1, O3. Isso daqui é um açúcar chamado de triose. Ok? Se aqui fosse 4, mole, 4. 4 vezes 1, 4. Deixa de ser 3 e passa a ser C4. 4 vezes 2, 8. Deixa de ser 6 e passa a ser 8. vezes 1, 4. Então, não é mais uma triose. Agora, nós estamos falando de uma... Vamos lá, galera? Dá para ser? Tertrose. Ah, professor, comecei a entender. Quer dizer, então, que se ao invés de 4, eu tiver aqui o N5, então vai ser C5, H10, O5. A A, ao invés de ser uma tetrose, vai ser uma pentose. Galera, é muito louco esse negócio, que eu estou falando como se estivesse ali dentro de sala. Eu estou sozinho aqui dentro de uma sala gravando. Eu espero que vocês estejam respondendo comigo, igual maluco. Fica em frente do computador. Ah, agora eu entendi, professor. Vamos lá. Se fosse um 6, seria uma exose. Beleza? Então, aqui seria C6, H12, O6. Beleza, galera? É isso aí. Principais açúcares que compõem o organismo vivo. É justamente a exose, que tem uma função construtora, e a, mito, desculpa, justamente a pentose, que tem uma função construtora, inclusive, vou fazer um desenho aqui muito bacana. Mentira. não é nada do símbolo do Superman. Na verdade, isso daqui é um açúcar, olha eu fazendo besteira, chamada de ribose. Um açúcar que se classifica como uma pentose, justamente porque é um açúcar de 5 carbonos. Nossa referência é sempre o carbono, porque eu sei que o hidrogênio é o dobro e o oxigênio é o mesmo número que o carbono. Lembrando que a fórmula básica do açúcar é CH2O. Beleza? Aqui eu coloco uma base nitrogenada, pode ser um A, pode ser um T, pode ser um C ou um G, adenina, timina, guanina e citosina. Professor, o senhor errou. Está atento, hein? Se eu coloquei o último oxigênio dessa ribose com 5, com N5, número 5, isso quer dizer que eu não estou falando de um açúcar de um DNA, eu estou falando de um açúcar de um RNA. Por que no DNA a ribose ela é desoxigenada, daí o nome ácido desoxi. Falta oxigênio na ribose do DNA. Ué, professor, mas aonde está o erro que esse aluno falou para o senhor? O senhor errou. Está na minha colocação nas bases nitrogenadas. Eu falei ATCG. Está errado. Se a ribose aqui é O5, então é uma ribose de RNA e não de DNA. Então, tem o A? Tem. Tem o T? Não. A timina no RNA é substituído pela uracila. Então, nesse caso, as bases nitrogenadas que poderiam estar aqui seriam adenina, uracila, guanina e citosina. Ok? E aqui é o radical fosfato. Isso daí vai formar uma cadeia, né? Errei aqui. Seria aqui. Vai formar uma cadeia onde eu vou ter um outro açúcar ligado aqui, uma cadeia de fita simples, uma outra base nitrogenada, será que eu vou botar o C? E aí eu teria aí uma fita simples de RNA. Beleza? Esse açúcar é um açúcar construtor. É um açúcar que está aqui para construir. Beleza? Já os outros açúcares, ou melhor, já o outro açúcar que nós vamos trabalhar, que é a exose, está, na verdade, para fornecimento de energia. Voltando aqui, vamos lá. Então, olha só, galera. Se o caso ficou de acordo com o número do carbono, matamos. Se tem 2, vai ser C2H4O2. Se for 3, C3H6O3 e por aí vai. Função construtora, que geralmente é a pentose, e função de fornecimento de energia, que é representada pela glicose, frutose, que são exemplos de exoses. Ok? E ligar o ar-condicionado, porque eu estou gripado, como sempre, tenho alergia e está um frio do caraca aqui dentro. Vamos lá. É bom a gente participar do ambiente que o professor está. Às vezes está um calor do caramba, sei lá, em Manaus, abafado. Tu está aí assistindo a gente, pessoalzinho de Manaus, tal, Recife, né, porra, Búzios no Rio de Janeiro que nunca chove. Então, o calor do caraca que está um frio danado no Rio de Janeiro. A gente está no dia 16 de agosto de 2014. Então, essa semana tem feito muito frio aqui. Como eu tenho rinite alérgico, né, que a galera entende como sendo uma infecção e não é uma afecção, não existe um agente infeccioso. Existe um antígeno que estimula uma resposta imunológica no meu organismo. Produzo muita secreção e tal. Enfim, fico ferradinho justamente nessa variação de tempo. Na segunda estava calor, na segunda ao cair da tarde já começou a mudar muito tempo e, na verdade, tempo e não clima porque o clima se mantém constante, o tempo é o que varia, né, e eu me ferrei. Tudo que eu falo é uma aula de biologia, ok, galera? Até agora é uma aula de biologia. Vamos lá. Continuando a falar de carboidrato, classificação de acordo com o número de moléculas. Então, eu também posso classificar o carboidrato de acordo com o número de moléculas. Por exemplo, monossacarídeo, uma glicose. Glicose é um monossacarídeo. Beleza? De sacarídeo. Se eu pegar uma glicose e juntar com uma frutose, ué, peraí, leão, tu errou, tu botou o mesmo número químico, mesma quantidade de moléculas. Pois é, mas é a mesma quantidade de moléculas mesmo. Por quê? Porque, na verdade, o que eu tenho aqui são figuras espaciais diferenciadas, né? Mas eu não tenho a diferença de número de moléculas. Então, por exemplo, caneta, caneta, só que uma preta e uma vermelha. Já dá para diferenciar as duas. Então, a frutose e a glicose, elas apresentam as mesmas moléculas e também as mesmas quantidades dessas moléculas, porém, elas apresentam uma configuração espacial diferente, ok? Quando eu junto essas duas moléculas, aí eu origino uma sacarose. Vou botar o nome aqui, ó. Glicose e frutose. Originei uma sa... Deixa eu botar primeiro o nome e depois a fórmula química como eu fiz com as anteriores. Sacarose. Sacarose é uma molécula que é só somar. C12 H 22 2 O 11 Leo, você é muito ruim em matemática, porque se eu somo 6 com 6, dá 12. Beleza. Se eu somo... Se eu somo 6 com 6, dá 12. Se eu somo 12 com 12, dá 24. Tu já errou aqui. Se eu somo 6 com 6, dá 12, você já errou aqui. Lembrando que ao somar, a gente chama isso de síntese por desidratação, perde-se uma molécula de água. Daí é um motivo pelo qual deveria dar H24, mas vai dar H22, porque é o H2. Daria O12, mas vai dar O11, porque eu perdi uma molécula de oxigênio também. Então, por isso, a sacarose tem essa configuração, esse número diferente do esperado. Ok? Vamos lá. Então, o resultado. E o polissacarídeo? Sei lá, vou juntar várias glicoses aqui. E aí vai. Esse cara daqui pode ser o glicogênio. E o glicogênio é o nosso carboidrato armazenado. Então, tanto nós quanto fungos armazenamos a glicose na forma de glicogênese no fígado e no músculo. Então, essa é a nossa reserva de glicose. Já de cara, entendo que aqui perdi uma molécula de H2O, sai o H2O aqui, sai o H2O aqui, e vai saindo H2O. Toda vez que sai o H2O, a molécula fica com uma matemática diferenciada. Sai o H2O aqui. Beleza? Professor, e quando essa molécula é quebrada, para justamente a liberação dessa... Por exemplo, na digestão. Essa carose é quebrada na boca, através da milagre salival, o pitialina. E o que essa enzima faz para poder estar liberando, separando essas moléculas, já que a matemática delas não está como deveria? Na verdade, essa molécula vai simplesmente ganhando água. Então, na verdade, a gente chama de quebra por hidrólise e síntese por desidratação. Se eu falei errado, me desculpa. Mas, anteriormente, mas quando eu junto, eu perco água. Daí o nome de síntese, estou formando uma molécula nova por desidratação, porque a água sai. Como acontece no disacarídeo, como acontece no polisacarídeo. Juntou açúcar, perde-se uma molécula de água. Da mesma forma, quando eu separo, o que a gente chama de quebra por hidrólise, eu hidroliso, eu coloco água. Entendeu? Então, eu invisto água até na hora de separar a glicose da frutose, que forma a sacarose. Então, por isso, quando eu como muito açúcar, eu sinto muita sede. Um dos motivos é esse. Além também da glicose ser um elemento extremamente osmótico, atrai água e aumenta o volume sanguíneo, até porque está tirando água do tecido e botando no sangue. Uma observação. A formação de disacarídeo ou polisacarídeo é feita pela síntese por desidratação. Ok? O que já foi falado. Vamos lá. Os lipídios. Quem são os lipídios? Na verdade, os lipídios são mais capazes de liberar energia em sua quebra do que a própria glicose, o próprio carboidrato. Mas o nosso organismo prefere trabalhar com carboidrato porque a molécula é mais fácil de quebrar. Já o lipídio é uma molécula que faz uma sujeira maior. Então, o nosso corpo prefere só quebrar o lipídio em caso da glicose estar em baixa concentração. Beleza? Então, uma das principais características do lipídio, que são, que compõem uma das moléculas orgânicas do nosso corpo, é não se dissolver em água. Não são moléculas solúveis em água. São moléculas solúveis em água. solventes orgânicos, como é o caso do querosene. Mas não são solúveis em água. E isso faz com que a maior parte das estruturas que nós temos no nosso corpo, que são impermeabilizadas ou semipermeáveis, que é o caso da membrana celular, tenha como maior constituição o derivado de lipídio. Seja ele um serídeo, seja ele um colesterol, e por aí vai. principais funções do lipídio. Impermeabilizante, fornecedor de energia, isolante térmico. Isso é importantíssimo. O lipídio, na verdade, é um importante isolante térmico porque nós temos três camadas na nossa pele, que é um órgão, maior órgão do nosso corpo. Nós temos a epiderme, a derme e a hipoderme. A hipoderme é basicamente formada de gordura, de tecido adiposo. Então, nós somos seres endotérmicos, nós liberamos calor. Nossa condição de temperatura do corpo independe da temperatura do meio. Então, nós conseguimos liberar calor. Os únicos seres capazes de fazer isso são os mamíferos e as aves. Os outros seres são heterotérmicos, dependem da temperatura externa para manter a temperatura do seu corpo. É o motivo pelo qual nosso querido jacaré ficou com a boca aberta durante um tempão e o passarinho limpadente vai lá limpar o dentinho dele. Olha que interação bonitinha. Só que não é bem assim, não. Quando a gente vai falando de relação entre os seres vivos, a gente vai discutir sobre essa relação do jacaré e do passarinho limpadente. Bom, os animais que vivem em um ambiente extremamente frio, a baleia, a foca, a orca, que não tem nada a ver com baleia, na verdade é um golfinho gigante, é um mamífero aquático, mas é mais parente do golfinho do que de baleia, de fato. são animais pinguim e tal, são animais extremamente gordos, né, e necessitam dessa gordura, dessa hipoderme muito espessa para poder fazer com que o calor que o indivíduo estaria perdendo para o meio demore mais a sair do corpo do cara, então mantém o corpo do cara mais aquecido, ok? Então a gordura, o terceiro adiposo, principalmente da hipoderme, é um importante isolante térmico, não tenha dúvida disso. Bom, quanto mais gordo, menos frio, quanto mais magro, mais frio. moléculas formadoras D, olha só que maneiro, os óleos, óleo, presente em animais e vegetais, tanto animal quanto vegetal são capazes de produzir óleo, também são importantes armazenadores de energia, entre outros elementos, né? Gordura, presente em animais, não existe gordura vegetal, a gordura que você compra no mercado para fazer, por exemplo, um glacê de bolo, chamada de gordura hidrogenada, ou gordura vegetal, é uma gordura nada saudável, na verdade é um óleo que eles solidificam, hidrogenando esse óleo, então ele se torna uma gordura positiva, uma gordura que nós chamamos de gordura saturada, que o óleo, o óleo é uma gordura saturada, o óleo de oliva, o azeite, é uma gordura saturada e extremamente saudável, ao aqueceu, ela se tornou uma gordura insaturada, muito menos saudável, né? e as gorduras, certo? O óleo que se tornou uma gordura insaturada, acaba de ser, acaba sendo algo que não é saudável. Bem, o curioso é que o vegetal não produz gordura, então de cara, está comprando no mercado gordura vegetal, está comprando óleo solidificado, está comprando gato por lebre, está que a gente está levando uma parada legal, natural, e na verdade não é natural. gordura só é presente ao animal. Cera, presente ao animal e vegetal, abelha, produz a cera de abelha para impermeabilizar colmeia, a planta produz a cera para impermeabilizar a folha, né? Então você vê que a gotinha quando cai na folha, ela escorre. Impermeabilizando a folha, a planta para de perder água em grande quantidade pela folha, certo? E absorve água somente pela raiz. Fosfolipídio, constituinte importantíssimo na membrana celular, quando a gente vai lá, falando de estrutura celular, a gente vai ver que o fosfolipídio é o principal componente da nossa querida membrana celular. Hormônio, alguns hormônios são produzidos, os esteroides, são produzidos através de lipídios, como é o caso da testosterona e o estrogênio e algumas vitaminas também, como a vitamina D, se me falam na memória, são vitaminas lipídicas, né? Chamadas de lipossolúveis. Vamos falar um pouquinho do colesterol, que é um tipo de derivado de lipídio também, principalmente o HDL e o LDL, né? Tô com essa figura extraída da internet, ela tá em o LDL como bom colesterol e o HDL como mau colesterol. Qual é o sentido da brincadeira? O HDL, na verdade, o que ele faz? Ele pega a gordura do sangue e joga no fígado e o fígado degrada essa gordura. Já o HDL, ele pega a gordura do tecido, seja ele qual for, e joga no sangue. Na verdade, o que nós observamos é o seguinte, a tendência da maior concentração de HDL no sangue aumenta o colesterol que pode causar a placa de ateroma, o entupimento das artérias por acúmulo de gordura no tecido do vaso, na parede interna do vaso sanguíneo, na parte endotelial, pelo seguinte, o LDL, ele aumenta a quantidade, na verdade, LDL e HDL não são lipídios somente. são proteína, proteína de baixa densidade e proteína de alta densidade. A proteína de baixa densidade, a proteína mais leve, quando ela capta a gordura, quando ela capta o lipídio, ela transfere o lipídio do tecido para o sangue, que também é necessária. Uma hora de falta de glicose, eu preciso botar esse lipídio para poder ser quebrado e liberar energia no sangue, tirar do armazenamento e jogar no sangue. só que em grande quantidade, eu estou fazendo isso desnecessariamente, então eu estou aumentando a quantidade de lipídio no sangue. E isso causa aumento da viscosidade sanguínea, causa processos inflamatórios na parede do vaso, o que vai levar a um acúmulo de gordura no vaso, o que vai fazer com que haja a diminuição da luz do vaso, da parte mais interna do vaso, e aumentando a velocidade do fluxo sanguíneo, tornando aquele vaso de uma bomba relógio a ponto de explodir. Já o HDL, ele faz um sentido inverso, ele tira a gordura do sangue e armazena no fígado, o fígado degrada ele quando for necessário. Ok? Então, quando eu jogo a gordura no sangue, eu estou falando de mau colesterol, da proteína transportadora de lipídio, de, com uma intenção não muito boa. Já quando eu falo de HDL, eu estou falando que esse cara está tirando do sangue, está botando no fígado para ser degradado, o lipídio. Então, HDL, bom colesterol e LDL, mau colesterol pelo sentido, pelo itinerário que essa galera faz dentro do nosso organismo. LDL, joga gordura no sangue. HDL, tira gordura do sangue. Beleza? Vamos apagar essa dica aqui. Rafael pediu para nós escrever no quadro e como eu sou muito abusado, continue escrevendo. Vamos lá. falar das vitaminas, então. Bem, vitamina, galera, é um elemento extremamente importante no nosso corpo, só que é o seguinte, nós não produzimos. A gente precisa delas em baixa concentração e geralmente diariamente, porque, por exemplo, vitamina C a gente não consegue armazenar. Então, a gente precisa dessa vitamina para a gente poder funcionar. a gente precisa. Elas são elementos indispensáveis para o nosso funcionamento. Beleza? Bem, necessárias em pequenas quantidades, como eu falei, a gente não precisa exagerar na quantidade de vitamina, por exemplo, vitamina C. Um grama a dia, não adianta você tomar dois, comprar C e bião de dois gramas, é desnecessário. Um grama só. você utiliza e elimina esse elemento diariamente através da urina. Eu sempre achei que a vitamina C era uma das únicas que nós poderíamos armazenar e nós não teríamos o problema chamado de hipervitaminose. Acertei, hein? Vitamina D é lipossolúvel mesmo. Então, olha só, hipervitaminose é quando a gente tem o excesso de vitamina e a vitamina C em excesso ela pode determinar a formação de cálculo renal. Era a única que eu achava que não tinha problema de ingerir em grande quantidade. A gente não armazena, mas a grande quantidade de vitamina C no organismo pode determinar a formação de cálculo. Bem, a vitamina ela se divide em lipossolúvel, desculpa galera, mas também a falta de vitamina causa o mais grave que é a hipovitaminose. E é necessário que a gente tenha essas vitaminas no nosso organismo. Lipossolúveis, ou seja, solúveis em gordura, a vitamina A, a vitamina D, a retinol, que forma a retina, a falta, a carência de vitamina K que a gente chama de ceguina noturna, a vitamina D, a vitamina E, a vitamina K e as hidrossolúveis principais, a vitamina B, que é um complexo, a vitamina B1, B2, enfim, e a vitamina C, que auxilia aí na formação da defesa do nosso corpo. Vamos ver a tabelinha aqui bacana? Aqui só os elementos vegetais fornecedores de energia, desculpa, de vitamina, mas existem os componentes animais também como peixe, enfim. Vamos lá, então, a vitamina A, ela é rica em abacate, alface, brócolis, na deficiência, ou melhor, ela, o que ela faz de favorecimento ao nosso organismo. Combater o câncer, os radicais livres, por conta de ser importantes elementos da, o que a gente chama de combate ao radical livre, que na verdade é uma molécula de oxigênio solta, protege cabelo e pele, e também a questão do retinol, enfim. Vitamina do complexo B, a gente encontra em morango, então está aí, estimula a circulação sanguínea, vitamina C e vitamina B3, a gente encontra na laranja, também vitamina B, vitaminas do complexo B também, combate ao radical livre, feijão, lentilha, que são as leguminosas, a gente encontra vitamina B e E, banana, pera, a gente encontra aí, cálcio, fósforo, potássio, vitamina B6, né, e alcachofra, mora, enfim, a gente encontra vitamina B1 e por aí vai. Então a gente encontra nos alimentos as vitaminas, então para que a gente tenha uma quantidade de vitamina ideal, basta a gente ingerir uma quantidade de alimento interessante diariamente, evitar aí, sei lá, excesso de gordura e etc. Bem galera, vamos dar mais uma paradinha aí, tomar um cafezinho e daqui a pouco a gente está de volta, beleza? Beleza? datamente satisfeí inde Koren, assis, отдель identified, a gente ter